Ele sussurra, me ame, ame É só o que eu peço, me ame, ame Ferindo a sua mão só para poder sentir Quer saber o que é tocar algo e sentir Monstro, me diz o que sentir Criaturas, me espiando aqui Ele prendeu e a feriu do eu Roubou a sua força toda Em seus braços vejo os roxos que deixou É um pesadelo vivido em silêncio Monstro, me diz o que sentir Criaturas, me espiando aqui Ouço suas vozes Estou frágil Não me sinto forte Monstro, me diz o que sentir Saia do lençol Assassino cruel na banheira A querosene Vai iluminar Como mil vagalumes a voar Yeah Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final E eu te convido a não ficar só nos covers Vem conhecer nossas músicas autorais Como essas que estão aqui na tela É só clicar em uma delas Que tu já vai poder assistir Não esquece de verificar se o sininho da notificação Tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição Junto com várias outras coisas interessantes Valeu!